Oi, Clarinha! Oi! Oi, Carol! Fala oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Gente, hoje o vídeo tá muito legal, porque, claro, o que vai acontecer hoje? Hoje vai ser a festa junina da sua escola, não é, Clara? E vocês vão se arrumar muito lindo, então o pessoal que quer acompanhar vocês se arrumando, tem que fazer o quê? Deixar seu like e se inscrever no canal pra ser o nosso amiguinho. Então bora lá! Então, a Carol quer ficar em pé, deixa ela em pézinha mesmo. E a luz bonita, né? Sim! Você gostou da luz? Então, Clarinha, aqui já tá os vestidos que a gente escolheu, né? Vamos mostrar pro pessoal. Esse aqui é o seu, né? E esse é o da Carol. Olha que fofura! Muito lindo os dois! Maravilhososos! Então, vamos começar com quem? Vamos começar... Dois mil anos depois... Você! Então vamos começar com você! Então vamos fazer o seguinte, Clarinha. Eu vou te dar o vestido... E você vai girar, girar, girar e já! Uau, Clarinha! Vamos, eu tô até escondendo. Tá lindona, Clara! Obrigada! Mas você ainda não tá pronta, porque ainda faltam algumas coisas, né? Maquiagem! Maquiagem, então, primeiro. Vamos lá. Qual você vai escolher? Qual a cor da sombra? Pega lá, sua maquiagem. E aqui... Esse... Então, Clarinha, qual a cor você escolheu? Esse é o verde... Verde? Verde água e... E o amarelo. E o amarelo. Então vai, pode se maquiar. E agora é o batom. Qual você vai escolher, então, Clarinha? Qual o batom? Esse do coelhinho... Esse do coelhinho... Que gracinha! Pode passar! Não é uma maquiadora querendo focar no vídeo? Tá lindona agora, Clara? O que que falta aí no seu look, hein? Tá quase pronta! Agora as pulseiras. Agora as pulseiras. Olha que lindo! Qual você vai usar? Esse. Qual você acha que combina? Colorir combina com festa junina? Faltinho. Falta mais alguma coisa? Agora falta o meu cordão. O cordãozinho, né? O que o mamãe te deu? Aquele que o mamãe te deu? Uau! Então tá na sua hora de se arrumar, Carolzinha. Vamos lá se arrumar? Vamos! Olha aqui pra mamãe, ó. Dá tchau, então. Tchau! 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 Daqui a pouco eu volto, pessoal. Agora sim, Carol tá pronta. Olha que linda que ela tá. Carol! Olha que gracinha de chuquinha. Olha os lacinhos dela. Olha só, já tô pronta, pessoal. Olha só meu vestido, como ficou bonito em mim. Tem um lação atrás. Olha só minhas botinhas. Que caipirinha mais linda! Dois caipirinhas lindas! Daqui a pouco você vai cantar, né, Carol? Carol! Olha que caipirinha mais linda! Tá maquiando! Vou pegar, Carol! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar! Olha o peixe! Concentra, Clara! Agora eu posso pegar, vou pegar! É, pegou, agora pegou! A Clara deu um presente pra Carol, que é o bebê! Olha o bebê! Claro, você ganhou muitos preços, né, Clara? Muita coisa! Depois a gente vai abrir tudo, né? Sim! Muita coisa! Muita coisa! Muita coisa! E aí